Vai, começa, a gente tá começando Porque o técnico vai dar o sinal aqui do Boa Noite Como é que tá o som aí, apesar de tudo? Legal? Né, que ela sabe? Eu sei falar a linguagem de sinais Mais ou menos É muito bom, mas se quiser Exatamente Aprendi Algum pode fazer a linguagem É, obrigada, gente Eu ia apresentar a cada um, mas faz o seguinte Cada um se apresenta Pedro, Nagar, Yacouzi, René E o legal vai falar rapidamente Quem é, quem não sabe, quem faz rapidinho Então, deixa eu já passar o livro aqui Porque hoje é lançamento do livro do Pedro Ele tá lançando um livro bárbaro Então, Pedro, apresente, por favor Eu escrevi um livro, essa é a história Bom, eu sou jornalista Eu trabalhei muito tempo no Gizmo do Brasil Com um blog de tecnologia grande Escrevei pra revistas super interessantes E tal, sou jornalista E passei Refleti muito tempo sobre justamente o assunto de hoje Sobre vício, conexão e desconexão Passei os últimos dois anos estudando e escrevendo um livro Que tá aí hoje sobre o assunto que a gente vai falar Logo depois daqui eu vou pro Workshop 2 Pra lançar, se alguém quiser comprar Fotografar, conversar, etc É nóis Bem, eu sou o Paulo Alexandre Nagar Escrevendo um blog chamado Pensar qualquer espense Nisso desde os outros tempos Eu trabalho como consultor de comunicação Pra mídias digitais E estudo na minha sétima Eu sou a Bia Conze Do blog Galanta Sem Filme Sou comentarista na CBM Curitiba E na 95FM Falo de tecnologia, mobilidade, estudo de vidas Embaixadora da Evernault Pra quem não conhece baixo Mostra o nome da gente Podcaster, o que mais que eu sou? Eu não sei o que mais que eu sou Futura triadleta Triadleta Meu sonho de ser triadleta René, é um presente René de Paula Eu sou basicamente um cara que fala muito Eu acho que é isso Eu estou nessa área Há uns quase 18 anos E eu acho que eu sou um cara muito focal Eu acho que até uma dessas razões De repente eu estou na Espanha Eu também Produci demais Estou sempre conectado Estou sempre presente Então é isso Essa é a minha site Eu estou aqui desde a primeiríssima Eu acho que uma mudança Super interessante agora É que a gente vê esses caras Maníacos no primeiro turismo Essa coisa maníaca Os caras são impermeitivados Estão mal Para ser um tipo de Não é uma coisa engraçada É, é isso Oi, eu sou o Nick Ellis Eu sou blogueiro Eu falo sobre tecnologia No meio beat O blog está completando 10 anos Esse ano E no digital drops Que está completando 8 E eu sou fanático Por gadgets Eu também tenho um pouco A ver com a turminha Porque eu sou o nice guy Do Nerdcast E eu também grito De vez que eu não gravo Desculpa Mas é isso Trabalhei também na go.com Fui editor-chefe do TecFood E é isso Agora eu estou focado No meio beat No digital drops E no blog de brinquedo Que é o meu outro São ótimos Aliás, tudo bem pessoal? Eu sou a Bia Granja Eu sou o curador E criadora do YouPix Que é um festival de cultura de internet Eu também sou o curador Deste palco aqui Então esta mesa Eu ajudei a montar Que eu estou feliz Que só tem feras Só apenas feras Nesta mesa E eu leio todos Estes que estão aqui E acho que é isso Tá bom Então primeira pergunta Para dar uma rodada Porque o tema O nome Do debate É Digi-vinciados Ou digi-descolados Então é como se fosse assim A doença Que é o corolário Que todo mundo tem Que é o vício O sonho Que todo mundo tem De ser percebido Como uma pessoa Descolada Basicamente Tudo que a gente posta Faz Comenta É para que as pessoas Percebam a gente Como seres Modernos Legais Engajados Tem tanta gente Que trabalha a favor Nesses elogios Que nem aceita crítica Crítica O bloco da bloco Não aceita crítica O que você hoje Acha dentro de você Você acha que hoje Você é um cara Dominado pela internet Ou você ainda Tem postes sobre ela Quem é que manda? Você manda na internet Ou a internet Já domina você? Eu tento ter um controle Na verdade Eu acho que É um processo Parte do livro É uma jornada Porque Sei lá Quando eu era editor Do Quando eu era editor Do Gizmodo Não sei Você passa muito tempo Incomodado com comentário Não só com comentário Mas com fluxo de notícias Você tem que ler tudo O tempo todo Então tem vários aspectos Da internet Que eles te dominam Se você deixar Obviamente Então Na verdade Eu acho que O meu interesse Em escrever um livro É justamente Entender Quais são os mecanismos Da internet Que são Viciantes Por que o Candy Crush É viciante Por que o Instagram Ele acelera O seu narcisismo Enfim Você entender Quais são As fieses do meio Para você conseguir dominar Hoje em dia Eu acho que Eu já uso ela Mais do que ela me usa Mas é um jogo A gente está Tentando O tempo todo Ficar sob controle Eu acho Como foi a coisa Mais defasta Mais Que você já Filiou No internet De que Te fez mal Uma coisa Que te causou Deixou alguma Filida Viu alguma coisa Eu acho que Foi discutido agora Logo no painel anterior Sobre comentários Na internet Eu acho que Se você Edita Um blog Ou uma página Com muitos Muitos acessos Dificilmente Aquilo não vai Te afetar Então Eu acho que Foi isso Foi ter que lidar Com muita gente Que eu não conhecia E E as pessoas Acham que tem Um certo poder E você Acaba caindo nessa Então Acho que Foi uma Fase negra De Contato com os comentários Que eu Não me orgulho Do que eu falei Do que falaram E nada Eu acho que Todo mundo já teve Alguma fase dessa E Certamente Acho que é o pior Enfim E Nagar Você convivendo Tantos anos Com o pesado No Ocast Depois você tem Tomar vida A curadoria Você passou por Todas essas fases Que a gente está Falando aqui Do ódio Ao amor O que que hoje De você De onde você é Que parcela de você É Que você construiu Na internet Quando o ódio de você É um cara Construído Por essas relações De internet Tem gente que Ainda estava falando Muito da infância Mostra foto de quando era pequeno Porque não basta postar selfie atual Tem que postar selfies De todos os 30 Tantos anos que vieram antes As pessoas digitalizam fotos de infância Contar selfies de infância Não estou aguentando essa fase Gente É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos É algo retroativo É O que que O que passou de você Hoje Lá 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 Construída Em cima Dessas relações Do seu nome Pois Porque Eu tomara Eu estava tentando De lembrar Toda minha vida A internet Sempre foi um cara Tímico Até hoje Eu tenho falem Mas é alguma coisa É um tipo de A partir do que Você vai descobrindo Quando você não se vai No traqueiro Eu lembro que Quando eu comecei A publicar Dessas internet E a vida E pariu Com uma estranheza E depois Eu maravilhei Com todos os setores Percebidos Do seu nome Que está com isso De fato Me mudou bastante Então Me tornou Para um país Social Veio que A força Acabei me obrigando Por exemplo A participar De eventos Interagir Com pessoas E é Que 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 é O que eu não gostava No livro Humano Mas eu É um cara Muito mais Se atraído Do seu A internet Formou seu caráter De alguma maneira De alguma maneira Não sei se eu Me criei Se eu Eu sei que a internet Acabaram 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 Na verdade Externando Coisas Que você Já tinha Capacidades Que De alguma maneira Estão Me colocadas Que acabaram Externando Devido ao convívio Que você Acabou Então Boa parte Dos meus melhores Amigos Encontrei Pela internet De alguma maneira Gente que Encontrou Aí Listas De discussão Usaz Chat Do De alguma coisa Da internet Que no final Das contas É Acabaram Estou dando Um dos meus Melhores Amigos Da Vitor Fly Então A internet Feio Fundamental Para mudar O cará Que eu sou Desde A namorada Que eu não vou E Para o talerno Quem quer Comentar O seu No meu Até As minhas Atividades Funcionais Foi Bonito Isso A Bia Já tem Uma história Incrível Porque assim Antes de assistir Lichinha Vocês lembram De quando eu Assistia Lichinha No Brasil Vocês lembram disso Eu sou uma vez Uma mulher Cujo pai Foi o introdutor Do kiwi No Brasil Porque assim O kiwi Não tinha kiwi No Brasil Todas que alguém Lembra Eu era pequena Eu fui a kiwi Subia no pé de kiwi Quem viu O pé de kiwi Gente Não sei se é Alguém aqui Já viu o pé de kiwi De Lichinha Então Você já viu O pé de Lichinha Onde Você vai viajar Aí É Mas ninguém Eu era criança Subia do pé Do kiwi Um dia E o kiwi Foi introduzido No Brasil De anos 80 Uma coisa assim Então a gente Não sabia Que gostava De tecnologia Até existia Internet E tecnologia Para todos Então A Bia descobriu Um dia Que ela gostou De tecnologia E ela vinha Da caramba Sem fio Quando tudo Ainda tinha fio Tinha internet Sem fio Eu quero ser o primeiro Sem fio O lugar sem fio O lugar sem fio Tinha a ver com fio Nental Procedentista Primeira coisa Você é odontológico Gente Pelo amor de Deus Mas tudo tinha fio Então sem fio Era algo super coisa Mas sim sem fio Mas lá por 2002 2008 Mas sim sem fio O que foi sua primeira coisa Sem fio Foi o palco em top Não, foi um celular Em 97 Telefone Sempre Tinha que registrar No imposto de renda De parar Levava 3 anos Tanto que a primeira linha Era do meu pai Demorou tanto para chegar Que ele se aposentou Não precisava mais Chegou um valor Minha fio Recém-formada E comecei a usar Mas diferencial E tanto Aí eu vi que eu gostava Daquilo Eu sou muito pragmática Acho que nós mulheres Somos mais assim A minha paixão Veio Eu saber daquilo Sabendo que não estava Me diferenciando E estava trazendo Um fã Eu estava tendo Mais tempo Com outras coisas Estava te mostrando Melhor a minha vida Então Eu sou E eu fui infã Mesmo Estou com a coisa Muito bem Entusiasm E a gente está vendo Aqui pessoas Que sabem Que estão há muito tempo E na internet Com tecnologia E elas não são Aquele pedido As pessoas Pedidas Que querem parecer Alguma coisa Não somos nós Essas pessoas Não sei quem elas são Na sua convivência 18 anos O que que são E quem é essa massa De pessoas Que está sempre Em vez de Exercer assim Um sublime Ato de ser O que é Sempre tem tanto Parecer ser Alguma coisa Para ser aceito Quem são esses carentes De internet Que querem tanta atenção E o que que eles vão fazer Com ela Depois que a gente Der atenção Você tocou no bom ponto Acho que A gente na referência Porque a minha é curadora Nós somos todos Nós somos todos impuráveis Nós somos os impuráveis Doentes Doentes E isso é um ponto curioso Porque eu venho publicando Sem parar Sem monetizar Sem nada Com isso E eu acho que Acabecou aqui De uma certa maneira Para construir Uma certa imagem Em cima de tanto Publicar Mas de novo Eu acho Que a gente está cair Nessa maneira Do ego De fazer algo Que eu não sou Ou de quer dizer Cozado bacana Porque eu estou A faculina Eu sempre meio Eu sempre meio Eu sempre meio Eu sempre meio Mas tem uma coisa Que é meio Surpreendente Para mim Eu acho que Essa foi uma das grandes Inventas Que eu fiz E a fazer Que todo mundo Se sinta Para a sua Mais importante Incluindo os outros 7 milhões Então Isso é uma mágica Como é que É impossível Para todo mundo Achar Eu acho Que a única coisa Que você quer Com essa mágica É o espelho É o espelho Para nós Eu estou lindo Hoje O bonito Que vem É o marco Muito bom Porque a coisa Que tem esse poder Que as pessoas Se acharem No espelho Não vem simplesmente De uma certa maneira Eu acho Que é a grande Que você vê Esse fenômeno Meio imaginário Que você achar Que você achar No universo Isso é curioso Porque É engraçado É uma geração Praticamente Essa é a surpresa De si mesmo Você é um arquiteto De você mesmo Então você está fazendo Teatro De você mesmo Você começou a pessoa De qualquer forma Antes da gente Fazer isso Com as grandes empresas A gente virou Chiquinho Scarpa E o Chiquinho Scarpa É dono da Chiquinho Scarpa Entende bem? Isso Que trabalha Com a imagem Do Chiquinho Scarpa Do personagem Do Chiquinho Scarpa É uma sensória De representação Dessa coisa toda Chiquinho Scarpa Nós viramos todos Chiquinhos A gente virou Isso é uma coisa Pensada Viramos todos Um retrato de Gordon Ray Nós viramos todos Uma ficção De nós mesmos Então é que a gente Mesmo Através É uma coisa Que liga E eu acho Que a gente É muito generoso Nesse momento Com os comentários Ao que as pessoas Começam a assistir E a falagem Para mim É muito legal Assim As pessoas Não são tão boas E a questão É se ela Com a esperança É possível Mas para mim Eu confesso Que o momento De bastante Disponselho Em relação A isso Que as pessoas Estão tendo Quando a gente Está começando Essa história Seria lixo Na indústria cultural É a lixo Da mídia de massa Então A hora que as pessoas Tiverem O momento As pessoas Estão com o poder São mais mentirosas Que a culpa São mais feitas Que a culpa É assim O Photoshop É o crowdsource Da farsa Então ajuda Para alguém Desconcentar Não sei Que também Que a gente Respondeu Nick Ellis Como é ser Mr. Nice Guy Num mundo De pessoas Que valorizam O rei Que valorizam Ser troll A gente vive Num mundo Onde Eu uma vez Recebi O programa Estava me trocando E aí Eu falei Com ele Com ele Que a gente Se seguia Mutualmente Eu perguntei Por que você Está me Destruindo Desse jeito E a gente Falei Não Eu até gosto De você Mas pega Mal Em público Eu puxei O saco Então Eu te xingo Em público E te elogio E pega Mal Para mim Então O mundo Que valoriza O poder Do ódio E se você tem Um bet O cara Que odeia Melhor Um cara Que deprecia Todo mundo Do alto Do seu Nada Como é Você enfrentar Este mundo Sendo um cara Honesto Correto Sincero Com a música Sobidente Muito obrigado Como é que você sobrevive Então Eu não sou tão nice guy Assim Eu sempre falo Isso com o Azaghal Que inventou Esse apelido Para mim Ele falou Você é um nice guy É porque você está sempre Querendo ajudar as pessoas O cara te perguntar Como é que eu faço Isso, isso, isso Eu saio do meu caminho Para tentar ajudar Eu sempre fui assim Mesmo antes De ser online Mas não acho Que eu seja um nice guy Eu acho que eu sou Uma pessoa normal Eu acho fácil Um apelido legal Eu acho Que eu gosto Um apelido Então Adotei Só que eu acho Que eu sou uma pessoa Normal também Tenho defeitos Também Fico público Algumas coisas Tem certas coisas Que passam no limite Mas Eu só procuro ser legal Com as pessoas E tratar as pessoas Como eu gostaria De ser tratado Isso deveria ser básico Todo mundo deveria ser assim Mas nem sempre acontece Na internet Como eu estava falando Agora no painel Que a gente fez Agora pouco na GAC A anonimidade Permite que a pessoa Se torne um monstro Digamos assim Então Mas por que a opção Pela monstruosidade? A gente sabe Que o vilão da novela Sempre faz mais sucesso Com o mocinho Não tem mais mocinho Não existe mais O vilão é muito mais legal É divertido O vilão pode mudar De personalidade O mocinho só pode ser legal Então Essa homocização morreu E a vilãoização Subiu Vocês Percebem Percebem também Que a gente está Improvando bem isso Quer dizer Ser meio vilão Hoje É mais bitcoin Dá mais valor Talvez Eu nunca parei Para pensar nisso Eu estou até com a camisa Do vilão aqui No bloco Mas falando sério Eu acho que O mundo mudou E a internet Ela tende a Tornar as coisas Mais radicais Então O que era antes Uma pessoa legal Pode se tornar Uma pessoa muito legal E o que era um troll Um simples Um cara que poderia implicar Ele se torna um troll Se torna uma coisa Muito maior Toma uma dimensão Que não existia antes Então Agora Em relação a ser nice guy Nesse mundo Eu acho ótimo Sinceramente Eu não trocaria isso Por outra coisa Não tenho a maior vontade De ser vilão Nem de Atacar os outros É O meu blog Todo mundo fala O meu blog é de tecnologia Meio beat Eu tenho um outro blog Que eu não vou citar o nome Um grande amigo meu Que é um Um grande blog As pessoas Olham pra gente aqui Lá na cabeça E falam Pô Você está falando com aquele cara Eu falei Sim meu amigo Era meu amigo Antes da gente fazer o blog Então Qual é esse culto A guerra Essa necessidade Que as pessoas Querem Muitas pessoas sentem E vêem o circo pegar fogo Eu acho legal Mas acontece muito hoje Você se definir pelo antes Tem muita gente Que por exemplo O cara tem um partido Que ele é vinhado de um partido Ele fala mais sobre o partido Que ele é contra Do que sobre o partido Ao qual ele é vinhado Ele se define pelo contra Então você fala Ah aquele perfil O que é isso? Ah ele é contra o PS Também aquele perfil Ele é contra o PT E aquele outro perfil Ah ele é contra Entende? Você se define pelo seu antes Não pelo que você Você acaba transformando É a manifestação Tudo é contra Exatamente Você acaba transformando Tudo em um culto E você não está no direito A tua opinião Porque você fica preso Naquela idealização Que fizeram de você Então você não pode mais Falar nada Porque você tem que ser Aquele personagem lá Não, as pessoas são Muito mais complexas Do que isso Eu nunca fiz uma pergunta Para a Bia Grande Assim, porque Sempre, né Assim, a gente estava Achando eu fazer alguma coisa E ela era Ah, não A dona do meu ventre Então já eu nunca fiz Uma pergunta para você Então eu vou fazer De amor Fala amor Olá Meu pátano do meu E assim De tentar acompanhar Todo mundo Que a gente conhece A vida das pessoas Casou, separou Aquele filho Estou namorando Melhorou Estava tendo a intimação No livro Da conta de filho A gente meio que Sabe a vida do mundo Você está no momento Que agora você é mãe Você está reverendo As dúvidas Sobre a internet Em relação a O que postar A foto O que vai postar O que enxerial O que não enxerial O que compartilhar Porque você tem uma pessoa Agora a mais Que é seu filho E você vai passar Por esse questionamento Um dia Eu passei Total Como é que é agora Dentro desse mundo Entendo que eu vou contar Eu vou postar O que eu tenho Na sua No reality Vou falar sobre ser mãe E contar O dia inteiro O filho Como é que é Esse questionamento A resposta é não Eu já me questionei Mas isso vem Do questionamento Que eu tenho comigo Mesma Há mil anos Desde que eu comecei A usar a rede social Eu lembro que eu estava No Twitter Era uma conversa No Twitter Ficou um moleque Lá de 2006 2007 E eu tinha uma coxorinha Estava doente Eu comecei a postar Sobre ela Com o estatal Não sei o que Nananã Um dia eu fui Num evento Lembro que eu foi E o cara Ficou pra mim Mais gorda Na vida Colou E eu falei E ele Com essa coxorinha E eu Meu, tá feito Eu não estava Pronta Fazer uma conversa Tão íntima Com a pessoa Porque eu nunca Tinha visto Na vida Entendeu Então abaixo No momento Eu parei De postar Nas redes sociais Coisas Que eu não aguentaria Conversar com qualquer Pessoa Olho No olho Entendeu Eu não falei De quantos colegas De xingar De mandar o cara Tomar no olho Falando Que foi Dos 20 Quantos pessoais Eu não gostaria De trocar Ideias Sobre Com o vivo A partir desse momento Eu comecei A definir Minha 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 Eu só posto Ali Coisas Que eu Ficaria Comfortável Com Minha Vó Lênios Eu acho Que Minha destrutivo e não destrutivo. E eu tenho uma definição que eu achei genial e acho que ela tem um pouco mais a ver com as pessoas da primacidade, com as coisas dos dados, com as coisas que a gente responde a nossa vida, do estado, do governo, do governo, do governo, do governo, do governo, do governo, etc. O cara fala assim, viva sua vida nas redes sociais e se fosse que você estivesse no aeroporto. Você não faz viada de sucesso e bomba no aeroporto. Você não faz um certo tipo de coisa que você não faz no aeroporto. Você se comporta, você é íntegro do consenso. Então eu achei essa analogia legal. Então basicamente eu faço isso na minha vida. Tipo, não posso, eu posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu queria, a gente me fez como nessa. Eu fico como se eu estivesse no aeroporto desde ontem. E pro livro, entendeu? Se eu fosse o meu filho, eu faço a mesma coisa. Eu acho que ele tem que ter opção. Eu acho que a filha não pode ir uma religião, né? Eu acho que ele tem que ter opção de escolher que religião ele tem esse livro. Eu fiz uma foto do rosto dele, já fiquei arrepentida, mas apresentei ele pra internet porque todo mundo estava falando, pelo amor de Deus, eu só vi o pé. Mas eu pedo esse livro. Eu pedo, eu pedo, eu gostei, mas é isso. Eu acho que ele vai escolher, se ele vai fazer, você diz de coisas todas que a gente tem. A gente deu essa primeira passada aqui, falando da experiência de cada um, agora, quando então, a gente tá falando difícil de ser descolado, então. E o René tocou num ponto muito legal, que é isso, que a gente ainda tá, como sociedade digital, a gente tem dificuldade de desconectar dessa coisa do eu, né? O eu, assim, é dessa vontade de usar a ferramenta como um instrumento de publicidade pessoal. pra vocês, pra vocês, hoje, vocês ainda sentem esse, esse afanho, né? Essa vontade de ver o futebol, de ir lá e ficar caindo no ambiente, de colocar a sua pessoa promovida como, como tudo dentro da rede que você tem, você ainda sente muito, essa necessidade, ou de ser um modelo de alguma coisa, você não tem isso. A gente que talvez seja uma pessoa um pouco fora da culpa, porque a gente ganha a vida, de certa forma, com a nossa audiência, então, a gente, nós somos pessoas públicas, de certa forma, meio com as pessoas, mas, enfim, a gente tem que se promover, de certa forma. Mas eu evito, assim, a opinião, até, eu concordo com a minha, assim, tem umas coisas, tem um artigo na Galilão desse mês, que eu escrevi, então, por que que eu não escuto grandes assuntos no Facebook, né? Porque, justamente, assim, você tem, sei lá, quantos, 600 mil amigos, e, aí, de repente, você escreve um negócio, e o seu colega, que você não encontra, desde há 14 anos, que é o cara ultra de esquerda, hoje, discorda, absolutamente, é mesmo, seu motivo, é o cara, seu valor, e os caras começam a brincar, e você fala assim, por que que esses caras estão ficando aqui na minha festa, entendeu? Então, assim, e tem assuntos que são interessantes, é importante você falar, mas, se você desse uma opinião polêmica, eu acho que é interessante, é importante a gente falar as duas opiniões, né? Desde que bem embasadas, e razoáveis, mas, se você falasse sobre aquela opinião no bar, você veria imediatamente a reação da pessoa, e você corrigiria, falando, não, não, mas eu acho isso, então, assim, você calibra o discurso, olhando como a pessoa está reagindo, e no Facebook, você não tem esse, é, está lá, e você, você fala, então, é, então, muito cuidado, é, porque a gente está falando para o nosso eu, daqui a cinco anos, né? A gente é constantemente julgado por coisas que a gente falou lá atrás, Ah, mas você, não era você que dizia que tal? Sim, era eu que dizia que tal, hoje eu digo outra coisa, assim, mas, você pega perto de eleições, olha só o vídeo da Dilma em 1987, sabe, assim, existe um, um, um direito que as pessoas têm na internet, que elas acham que tem de, é, congelar a sua opinião, então, eu acho muito perigoso, assim, né? A maneira que isso, é, o que eu for, o que eu disser, pode ser dito, pode ser usado contra mim, né? Então, eu tomo muito cuidado, e agora, como, assim, eu escrevi meio que, um certo manual, né? Eu tenho que, eu tenho que viver de acordo com o que eu prego, então, é, eu tomo bastante cuidado, eu, eu escrevo relativamente pouco, é, quando, quando eu discordo, veementemente de alguém no Facebook, eu sempre respondo por mensagem, ou, ou, enfim, eu acho que tem uma série de, de pequenas, é, coisas de etiqueta, que na verdade são construções sociais, que vão se desenvolvendo, né? Todo mundo ganhou essa ferramenta, absolutamente poderosa, de uma hora para a outra, eu acho que a gente ainda está aprendendo a mexer. Minha, quem é que não está entendendo a internet? Porque a gente, porque a gente, a gente vê, a gente vê, na televisão muito, A gente vê umas coisas na televisão, Gente, eles não estão entendendo a internet, né? A gente acha que é só fazer uma lenta, muito, claro, né? Mas, às vezes, a gente claramente vê que as pessoas têm, existindo uma fatia muito grande de pessoas, até poderosas, que estão em grandes, em ricos, em três, elas não compreendem a internet. O que você acha que ainda não foi entendido? Não foi reconhecido? E que a gente já sabe a vida também? Mas, quase que tudo é necessariamente recente, mas, então, tem muitas coisas que eu aprendi na lidar, que eu não vou falar, por exemplo, lidar com comentários, quando comecei a subir comentários, ou, antes eu ficava muito, muito com as pessoas, que antes contavam de mim, começavam a ficar, e aí, tá, a pessoa me deixou um comentário, e disse, sete parágrafos, refutando isso, e fazia a questão, pegar parágrafo, comprar, e responder tudo, e voltava, e isso aqui, é o tipo de coisa, que é assim, depois, algum tempo, você percebe, que a internet, pega fone, na vida real, se você, se você, está tendo uma discussão, uma lógica, está conhecimento, você não vai começar a pegar, a coisa que a pessoa, está bebendo contigo, você tem que tentar baixar a voz, tentar falar de uma mulher, de serena, e também, está uma coisa, assim, eu, como eu sou, dinossauro de internet, beleza, eu tive esse tempo da pensão, eu tive essa curva, mas você repetiu isso, muitas vezes, desculpa, é, mas, não é que tem uma definição, sobre vício, que diz, vício é um comportamento, repetitivo, para você tentar, evitar dor, e aqui, você sente dor, que você justinou, você vai lá, e repete o mesmo movimento, então, isso é a adição, você vai lá, e volta para o mesmo comportamento, na esperança, de se livrar daquela dor, pessoa que te xingou, e você cai, e você fica fazendo isso, você não gosta, fica chamada, suba o som, para não sentir, você vai lá, sofre de novo, sofre de novo, vai dormir, sorpreenda, e você andando, no certo lugar, você sempre é a sua esteja, exatamente, e eu não consigo, e eu vou todas as questões, então, eu tenho essa iniciativa, essa coisa, e eu aprendi, e eu aprendi, e eu estou cumprindo, quando eu vejo pessoas, eu estou metendo, algumas das minhas principais, na minha pré-históia, de internet, eu já fiz, um espéu, um espéu, um espéu, um espéu que ele não deve, tanto tempo para aprender, porque, tantas coisas, ele vai lá, não permite, muitas coisas, passar o dia inteiro, debatendo, para fazer a internet, então, não está, eu não imaginei, eu ir na gaga, sem dormir, e aí, fala, vai dormir, uma coisa, que eu me fico, na puta, que eu não sei, vai lá, e na meia da manhã, já sei, que eu vou responder para ele, levanta na cama, fazer isso, é engraçado, imaginar ele, com o homem da companhia, também, eu não consigo imaginar, a minha, que eu, é um futebol, você já recebeu, ódio de alguém, você já, já foi alvo, gente? muita brincadeira, sempre foi tranquila, tudo é isso, uma coisa que eu, eu não tenho, não é feito mesmo, eu acho, porque eu tive, muito contato, com o pessoal, que eu venho, pensar em crimes, eu acompanhei, as pessoas doentias, mostram coisas, eu vi, as pessoas, pessoas, são vícios, não, 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 mas acompanhei histórias, assim, como, de ex, principalmente, né, assim, coisas assustadoras, né, nossa, a gente precisa de ajuda, né, então, você, me xinga, tal, o que eu mais senti, logo, eu adoeci, perdi os cabelos, tal, 8 quilos a mais, falaram umas coisas, da minha aparência, fiquei chateada, aí, tipo, 3 meses depois, eu não sabia, eu tinha ficado doente, assim, pô, você não sabia, eu venho, qual é a diferença, tá doente, ou não tá doente? Isso aqui não acontece, então, agora você levantou um ponto, é, essa presa, que a gente sente, por causa do vício, impede que a gente tenha, aquele, bom senso, de pelo menos, ver se é isso mesmo, né, se você levar em consideração, a possibilidade, você está errado, no seu julgamento, né, e, assim, eu acho que nenhuma manifestação, contra a homofobia, é perdida, toda vez que a gente pudesse, manifestar contra a homofobia, a gente tem que fazer, só que, tem um caso recente, que, você tinha certeza, se o crime, tinha se suicidado, caído, ou se diz, que, agora teve um outro, que foi totalmente, armaram e mataram, uma coisa horrorosa, agora, tudo de manhã, mas, ele teve uma manifestação, em cima de uma coisa, que talvez, não fosse, ele esperar, apurar a notícia, para saber, depois, a família, disse, não deixou uma nota, se o senhor, não é mentira, a família está mentira, vou treinar a família, a pessoa não quer abrir, um documento, sabe, não quer abrir, sabe, não foi muito precipitado, então, e isso não é uma coisa, que faz parte do vício, e essa, essa pressa, que a gente tem, que impede, que você se espere, ter certeza, se foi errado ou bem, você nem sabe, se você, no meu caso, você, na área de tecnologia, o problema são os fundamentos, eu faço um review lindo, de um aparelho Android, ela sempre, vai ter um comentário, mas o iPhone é melhor, sempre, para iPhone, para comentar, mesma coisa, o Android é melhor, sabe, isso é um problema, mas eu também, quando começa isso aí, se for ofendendo as pessoas, até que o baixo falam, no público, mas de resto, eu pego o pico, e vim assistir, você liga bem, com fanáticos, como é que você liga? quem liga bem com fanáticos, quem liga bem com fanáticos, é, eu descobri, da pior maneira possível, eu era relativamente ingênuo, eu acho que, já, esse, eu estava falando sobre, perna de nociência, o que é contra, eu perdi a minha curiosidade, o que eu perdi, a minha humanidade, quando eu fui trabalhar, numa empresa, que eu não podia imaginar, que fosse tão polêmica, quando eu entrei na Microsoft, eu perdi amigos, tinha cara, que eu tinha, o meu dopadinho, o pessoal falou, nunca mais vou falar com vocês, eu vendido, não, é uma coisa louca, é, é, quando eu fui para lá, tal, aí, pode ser que tinha abraçado o diabo, tinha cara, que mandava SMS, de madrugada, eu tinha uma lista de discussão, que antes de haver redes sociais, havia uma coisa chamada comunidade, né, eu tinha uma comunidade, bastante grande, ratinha, ratinha, bem, bem, e aí, as pessoas, o cara, é a esposa, que existe uma ligação religiosa, com as pessoas, religiosa, requer a ligação, que o cara tem com o livro, de uma época, com o Microsoft, é uma relação religiosa, é um problema, quando você fala de princípios, e quando você está numa relação comercial, você chega num consenso, não, se dá separado, com a gente, com a gente, de reconcessos, de dar um consenso, tudo aquilo, princípios, não existe um consenso, é que nem em Islã, é que nem em Jair, é uma única maneira, que a gente morre, mas é a minha, a minha, a pior coisa que eu descobri, foi essa capacidade, essa ligação religiosa, na verdade, acho que como a religião, também, a gente está projetando, essa, essa, essa fé, essa esperança, né, esse amor, esse amor, de coisas que não deviam ser, uma arte, até para os dias, uma coisa, essa tomou um ponto, para mim, não, a parte do mundo, que a gente fala, não, o cara tem que entender, a internet, e eu não sou, do ponto de vista, que não existe, a internet, porque, por exemplo, o tempo que encontrei, a ver se, a internet, a referência, quando você tinha, um pouco, um erro, um pouco, de discussão, que as pessoas, discutiam por e-mail, então, como é que, como é que, como é que eu sei quem você é, eu sei quem você é, aquela maneira, como você age, como você interage, então, você transforma, uma relação, que é, uma rede comercial, uma relação, eu conheço, o que ele falou, e aí, eu acho, muito curiosa, porque eu fiz, o pai design, são plataformas, desenhadas, para ativiciar, porque é uma rede comercial, onde as pessoas, se socializam, não é uma rede social, que eles comercializam, é uma rede comercial, ela é em bazar, ela é feita, tem isso, é um choque, isso aí, eu não vou acompanhar, com os brasileiros, se você entrasse, resolver seu problema, eu não queria, você é vazio, o tempo inteiro, entrou, resolveu, está tendo, esse é novo, o pessoal não é novo, esse é novo, não é novo, eu tenho que segurar, eu tenho que segurar, porque quanto mais tempo, eu tenho que segurar, mas a gente não soube, é um cassino, de nós vermos, é um cassino, é o que acontece, está trabalhando de graça, só ele, está ficando bem com vocês, não é, a questão é, que esse vídeo, é baitizado, então, esses caras, estão brincando, com a nossa segurança, esses caras, estão brincando, com a nossa vaidade, esses caras, estão contando, falando com o Troll, que nós, todos temos que ter o Troll, Troll, é um personagem, que ela tinha, uma figura, meio planeta, um grande, um dos tempos, e já era legal, agora não é, mas assim, o que acontece, hoje, eu tenho que ir lá, vermos o Troll, se ele está com uma massa, de giz, completamente, secundário, todos temos que ter o Troll, se ele se volta, e eu quero Troll, levanto a casa, tentar, com a dificuldade, ele está hoje, com pessoas, que se acham, é um caminho de dificuldade, é uma diferença, você concorda, você vê também, o Facebook, uma chica, de escravos voluntários, produzindo conteúdo, de graça, para um padrão, que é o cara, dentro do TV Facebook, eu vejo, de certa forma, sim, o Facebook, ele tem uma, para que existe, o Facebook, eu conheço, um monte de gente, que não entra na internet, ele entra no Facebook, ele entra na, ele se comunica, através do message, ele só, ele não faz mais nada, na internet, eu não sei isso, ele só acha peça, porque, a gente não precisa, de jardins cercados, que nem esse, isso é ótimo, para o marketing, mas para a gente, não é, não é tão bom, ah, tá bom, a página do meu, a gente tem um milhão, e trezentos mil, a minha página tem trinta mil, ótimo, esses caras, eles não estão vendo, os seus posts, existe um algoritmo, do Mark Zuckerberg, não dele obviamente, mas, o funcionário dele, feito para não mostrar, as coisas para vocês, então, é tudo uma ilusão, você acha que você está mostrando, a sua alma, e ninguém está vendo, na verdade, entendeu, então, sei lá, eu, gosto do Facebook, gosto do Twitter, mas, tem que olhar para essas coisas, com muito, muito pé atrás, porque, no final de contas, você está, o objetivo do Facebook, é um só, ele quer acabar com a internet, e botar ele no lugar, entendeu, quer acabar com os blogs pessoais, não quer acabar, mas, na prática, acontece isso, por exemplo, tirar o teu tráfego, daquilo, uma coisa que é janeamente sua, uma coisa que é dele, já senti isso comigo, já senti isso comigo, várias coisas, que eu poderia postar, no meu blog, eu vou e boto no Facebook, e aí, tem uns lá, que estão, é, é, mais instantâneo, você tem, resposta imediata, isso é muito bom, você tem aquele fix, de ter a resposta, de ter a interação, agora, se você postar no seu blog, todos os seus leitores, vão ler, eu acho muito mais, interessante a internet, fora do Facebook, do que dentro, o que é o Candy Crush, não sei se vocês, né, alguém aí, já caiu nessa do Candy Crush, eu caí, eu fiquei alguns meses nessa, até eu perceber que ele estava, acabando com a minha vida, acabando com a minha produtividade, mas mesmo, porque eu não conseguia mais, fazer outra coisa, e eu sou uma pessoa compulsiva, eu sou compulsivo, com gadgets, com tecnologia, adoro, é, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, por exemplo, se eu estou vendo uma série, que eu gosto, do tipo Breaking Bad, comecei a ver depois, eu vou ter que ver aquilo, eu vou virar noite, para ver aquilo, vou ver 5 episódios seguidos, então eu sou assim, não é normal, não é legal, mas eu sou assim, então eu tenho que tomar muito cuidado, com esse tipo de, coisas programadas, para te iniciar. Tem um texto, com um médico, que eu, estudando lá, com as bioquímicas, e eu, com a ciência, para entender isso, e explica, salvo, a mente, porque a oxidocina, é a produção, quando o seu cérebro, produz a oxidocina, para você, é aquele prazer, que tem começo, meio e fim, tipo sexo, lembra? Era assim, você tinha tesão, chamava tesão, que você sentia, aí produzia uns hormônios, aí tinha um pico, ela fazia sexo, sozinha, qualquer, enfim, aí você tinha um pico, um ápice, que chamava, ovoar, que chamava, lereza, o verbo, depois desse pico, tinha uma queda, e a última coisa, que você quer, depois que você acaba, sexo, é sexo, você quer cigarro, chocolate, fazer xixi, mas você não quer mais sexo, você está fardo de sexo, esse é o prazer, e o começo, o meio que acaba, esse outro prazer, da adição, eu quero consumir grato, eu quero consumir grato, o prazer é cada vez menor, e nesse sentido, o público, que é desse mundo, que você tem um problema, se resolve, acabou, esse é o mundo antigo, é o timão que se cocina, era o simão anterior, onde faz, eu tinha com o mesmo livro, agora acabou, eu só, desculpa, eu só vou filmar uma parte, pequena, eu acho que, a primeira frase do meu livro, é justamente, a gente precisa fazer isso, mais vezes, é uma frase que eu ouço, as pessoas falando, o tempo todo, se se despede, será, eu fico duas horas, e você começa a terminar, que toda vez que encontra, a gente fica, todos nós começam a pensar, porra, a gente precisa fazer isso, mais vezes, você vai no parque de manhã, ou como é legal, ir no parque de manhã, a gente precisa fazer isso, mais vezes, ou precisa fazer, um binge watching, um breaking bad, assim, então, e, e, pra mim, eu acho que a definição, mais interessante, de vício, mais simplesmente, os mecanismos, neurais, que ativam, o maior problema do vício, não é o que você faz, o que você deixa de fazer, por causa do vício, então, assim, essa é a segunda explicação, aqui, olha, exclusão, exclusão das coisas, que você deveria estar fazendo, ou teve prazer, de fazer, exatamente, então, a gente, a gente, o problema é que, somado, todas as fases, aquele crunch, né, todos os comentários, no blog, ou no facebook, assim, você deixa de fazer, aquela brilha de livros, que você queria ler, ou mesmo, coisas online, assim, com outras coisas, interessante, e o que eu concordo, sempre que eu iria falando, internet é um negócio muito amplo, né, assim, a gente tem que começar, a parar de fazer, essa divisão, a gente, na internet, existe o problema de cyber, cyber bullying, existe o problema de bullying, por acaso, isso se manifesta na internet, mas, assim, eu acho que a gente ajuda, se a gente colocar as coisas, a gente vive, online e offline, e você que deixa de fazer coisas, com outras coisas? Não, mas isso é um ponto, porque a gente, ah, a internet, né, parece que a internet é uma coisa, que você vai lá e pega, e aí, de vez, o que ficou, né, acabou com o tabir, mas a internet, pelo que a gente, não estava, mas o que eu tinha conectado, meu, vamos lidar com isso, e pronto, sabe, eu acho que, essa discussão, de, ah, eu fico muito conectada, pouco conectada, tipo, a gente está bem conectável, mas está todo mundo aqui, recebendo notificação, então, eu acho que tem que parar, também, com essa, ou ver, ah, meu Deus, a internet é culpada de tudo, ela não é, entendeu, né, que nem o vídeo, ninguém é compulsivo, tudo, então, você na internet, também, me irrita um pouco, essa coisa, ai, é culpa da internet, é culpa das pessoas, porque a internet, é culpa das pessoas, né, óbvio, assim, alguns mecanismos, que vão ajudar, a trazer o lado, da pessoa, à tona, etc, mas isso é, é muito criado, na minha vida, assim, eu não deixo de fazer nada, porque eu estou na internet, eu não sei que eu fizesse, eu nem, eu queria ler livro, eu também, que eu estou jogando, free to brush, mas também, se eu vou jogar, free to brush, eu quero dormir, não é culpa do livro, então, não é só a internet, que rouba nosso tempo, tem várias outras coisas, que também roubam, e a minha, é muito bem, brincada, com alguma coisa, toda a culpa da internet, no facebook, eu não devo, nem, mas, eu não, então, enfim, agora, eu sou mais, dos outros, mas, mas, acho que não, não é todo o fim, que pode se deslumbrar, também, com aquela coisa, eu lembro, né, quando as tantas protestas, ai, que os jovens se reuniram, usando a internet, um rolezinho, velhos, querem colocar, para cima, de um pax, um todo, não tem como, o cara não usa a internet, entendeu, a gente não pode, overvalorizar, nem subvalorizar, o papel, dessa tal, dessa internet, entendeu, que a internet, a gente vai tudo, e para a nossa, para essa moçada, eu falei isso, que a gente vai ficar encantada, que tem Cristo, perano na Sibéria, que é apenas Cristo, né, eu não acho que é uma coisa separada, é uma foda superante, né, então, nem sei mais como é uma coisa, que eu fiz, é, não, porque a gente vai, não, eu não deixo de falar, uma pergunta, mas, eu ainda desiste, assim, mas, para a televisão, não, por ter um poder, uma pergunta, um poder, não é isso, não dá para você negar, eu tenho, eu não assisto, entendeu, eu não assisto a novela, é, se não, acabou agora e tal, você não tem como não saber quem é o Félix, ok, todo lugar, está, ó, o Félix, tá, eu não, mesmo que eu não assisto, eu nunca, eu nunca vi, eu assim, eu vou na praia, eu vou, os foda, ele recebam direito, eu gosto do Pão George, não, ó, o Félix, é, 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 poderosa, e ainda, a gente vê, o trabalho também, diretamente, tudo, o sonho, agora, agora, a internet ainda é percebida como assim, nós, a internet, é, né, as TVs ainda tem uma, uma, uma ilusão, de chamar as pessoas de internautas, como se internautas fosse, uma, uma trípola, é, eu vou dar internautas, internautas, gente, aqui, para reivindicar mais terra, são as mesmas pessoas que assistem televisão, ligam, 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 o celular, é a mesma pessoa, eles chamam, ou se internautas, como se fosse, um bando de internautas, são todos os termos, né, era internauta, saiba no espaço, navegar, que é o negócio de explorar, né, antigamente, quando eu tinha em sequinha, quando você, quando você ia escrever, que você conversou alguma coisa com alguém, e falou, ah, eu falei com ela, assim, você fazia, hoje em dia, não, você falou com alguém, você, eu acessei a página do UOL, e li uma notícia, e disse, ah, eu fui e tal, assim, não tem mais, não tem mais sensação, pro outro lado, eu concordo com a mulher, assim, acho que a gente tem que conhecer, que algumas coisas são feitas, por design, e tem com barcos, eu gosto de ver, nessa década, é, porque assim, embora eu seja, como se, como se, o que eu gosto de fazer, é trabalhar na parte da construção, eu sou um operário, como eu digo, o dobro, eu sempre gostei de trabalhar com plataforma, então, lá, eu sou um comunicador, eu sou um usuário, eu sempre, eu sou um usuário, terra, então, é, mas, talvez, eu pensei a pegada, mais, é, é tudo urbanista, eu sempre, eu, que caralho, que a gente está construindo, a gente está construindo uma cidade, civil, uma cidade, que promove, encontros, uma cidade, que promove, é, a felicidade, ou a gente está construindo, um ambiente, um ambiente, um ambiente, um ambiente, a gente percebe, que algumas cidades são legais, outras cidades são modernas, porque, e algumas cidades são mais legais, porque a internet, talvez, possa ser mais legal, ou menos legal, porque a televisão, pode ser mais legal, ou menos legal, porque alguém desenhou, eu chamo a atenção do design, para que, eu não sei quem de vocês, está envolvido, em criar, e principalmente, coisas, mas, quando você cria, você condiciona, o que pode acontecer, dentro, porque as pessoas, é a minha crença, as pessoas, se comportam, se comportam, conforme o contexto, no contexto legal, as pessoas são legais, no contexto saudável, as pessoas são saudáveis, toda empresa, foda a boca, as pessoas viram paradas, os corporativos, e viram filhas da boca, a minha grande questão, sempre vai ser, independência, porque eu falo, os corporativos, se eu não me falo, e assim, porra, a gente tem uma ferramenta legal, de construção, de ambientes, que a gente construa, um ambiente, que não seja, um pedrinho, na verdade, se conhece, porque você, uma vitrine, e verso 700 milhões de pedras, e por isso, que eu tenho essa melhora, é uma melhora só de, o usuário, de pessoa, de cada empresa, é o mais preocupado, mesmo, como é que a gente, tem um papel ativo, e a gente fica sentado, esperando os caras, e a gente entra, como é que o cara, e o vento moderno, como é que a gente, a gente vê, a gente vê, aquele telefone, a questão é, poderia ser diferente, uma coisa mais legal, e que papelassem, pela possibilidade, e você acha, você até vem lá atrás, não é que você se lembra disso, o Clue Train Manifesto, que teve lá no começo, na internet, que era uma coisa incrível, porque era realmente, um manifesto de pessoas, que estavam tentando dizer, como elas queriam, imaginavam a construção, e a única coisa parecida, que eu vi recentemente, que é o movimento, I Am Other, do Ferrell Williams, que tem um manifesto, do I Am Other, e que ele diz, ele diz, que é uma coisa maravilhosa, ele diz assim, ser um author, é basicamente, assumir a sua identidade, e ser o que você é, sem modelo, sem ter conformidade, sem nada, é assim, esquecido, ser diferente, ser carregue, ser corpo, ser feio, ser vivo, ser, ser assunto, você escolhe, esse amor, mas assumir a sua identidade, e abrir um espaço, e que cada um, um mês, é lembrar, que você, você só para você, e que os outros 7 milhões, você é outro, então, é ser o outro, que é a primeira vez, que eu vejo de novo, alguém, que tem um movimento, que tem um manifesto, e que propõe alguma coisa, eu tenho uma coisa muito legal, que a gente já viveu, até um momento, que foi o Alec, que é o Fear of the Hell, que a gente tem medo, de estar fazendo alguma coisa, que a gente não ativar, e a gente não ativar, e tem alguém fazendo, uma coisa muito legal, tirando uma foto de prato, muito legal, uma opção, muita doida, saia, a gente não ativar, e a gente acaba naquela coisa, uma opção, eu não posso fazer isso, a porforofobia, não posso ficar por fora, e tem um movimento, que chama Jowel, que é o Joy of Missing Out, e eu digo, é bom, você vai perder, essa coisa, você consegue, faz a pouco, relaxa, vai fazer certo, a gente não ativar, mas volta lá, vê como é que é esse negócio, e isso é um movimento, que está rolando, eu acho que as pessoas, elas que tiveram, quando você se incluir, de talvez, você tem que descobrir, é natural, o comportamento, eu acho que é muita sacanagem, de ficar aqui, que dá o internet, mais de dois anos, antes ela existir, vai cagando regra não, tem que fazer isso, tem que construir coisas bacanas, deixa o cara aproveitar, porque o Brasil, foi muito jovem na internet, e nem metade da população, online, entendeu? eu tomo uma puta sacanagem, o cara acabou de entrar, e falou, pô, que é realmente legal, quero mostrar toda a minha vida, e fazer todos os selfies, e entrar, e entrar, não, eu acho que é uma cidade melhor, é que, ai, caguei, sabe? Então, eu acho que a gente, não, é verdade, a gente tem um pouco de calma, nessa hora, porque a gente é tudo macaco e pés, no internet, só que, meu, na verdade, não está, 122 pessoas online, tipo, 119 milhões, são normas, na internet, exatamente, ninguém está lá, mais de dois anos, entendeu? Então, eu acho que, deixa de ser informado, eu acho que, isso só não é burra, sabe? Então, mas, aí, você tem, por exemplo, fazer um paralelo com outra tecnologia, que a gente acha sensacional, o carro, né? Todo mundo acha carro, assim, idealmente, um negócio sensacional, só que a gente chegou à conclusão, que, se todo mundo usar carro, a cidade não existe, se a cidade for desenhada, para o carro, ela não existe, o que acontece? Tem um monte de gente, com redução de IPI, etc, está comprando o carro agora, só que, a gente tem que falar com as pessoas, galera, o jogo com vocês é diferente, infelizmente, eles não vão poder usar que nem a gente, não vai dar, não vai dar, e acontece isso, porque, esse free for all, internet tudo gratuito, ou várias coisas, não funciona, numa escala, para todo mundo, infelizmente, as pessoas não vão poder, fazer tudo errado, que nem a gente, mas eu acho que, isso é uma analogia tão boa, uma coisa física, uma coisa que você tem, como lidar, pintar, para uma coisa, que é muito concreta, versus uma coisa, que é comportamental, entendeu? Não, mas uma comportamental, ela é, por design, que ela é aberta, mas ela não precisa ser, não, você pega, por exemplo, que na Coreia, bastou uma popstar, se suicidar, por causa do cyberbullying, os caras fizeram uma lei, que você tem que colocar, o seu CPF, e a RG, para comentar em site, existe, a sua identidade, de comentarista, é dada pelo governo, entendeu? Então, assim, existe sites, existe países, que se você piratear, pela terceira vez, sua internet é cortada, então, assim, ela é free for all, por design, que a gente escolheu, assim, mas ela não precisa ser assim, necessariamente, entendeu? É um design, também, eu acho que, a gente, eu não estou dizendo, eu sei se é melhor ou pior, mas eu estou dizendo, que a internet, ela segue regras, e a gente, construir essas regras, também, eu não acho que ela seja, tão livre, como as pessoas, acreditam que elas serão. Mas talvez a gente, ainda esteja no momento, de ver quem nós somos, eu acho que, as pessoas estão, entrando, os dias, e nós ainda estamos, no subredo, dentro dos que a gente, não sabia que existiam, mas, meu, você não tem como, baixar o manual, para o cara, olha, agora você não pode fazer isso, entendeu? Tipo, não responda mais comentários, não jogue mais tanto, muito, crush, não trabalhe na Microsoft, sei lá, entendeu? Você não tem como, baixar o manual, uma lei, tipo, um manual, da banda, das coisas que você está fazendo. Mas isso não pode mudar, assim, você tem, você tem, por exemplo, na Alemanha, você tem a proposta, de que, além de, de jogos, muito violentos, jogos muito viciantes, também são proibidos, para menores de 18, você pode. Uma coisa que o governo fez, aí a gente está aqui, encolado com o Marco Simil, que agora levanta de um, o Bruno, o presidente Sine, não sei o que, a gente tem uma regulação, no Brasil ainda, sobre isso, entendeu? Tipo, eu não sei, eu ainda fico pensando, esses papos, a gente está aqui, está no mundo aqui, a gente, a gente é muito, fora da culpa, a gente deve ter esse papo, com a nossa voz, sabe? Não com a galera, que é tão viciada, com a gente, porque talvez a gente esteja, no nível de uso, muito mais avançado, já entendeu, se foi que ele, o Paulo na internet, etc., para a gente, como fazer a gente, as cidades melhores? Como que é isso? Eu acho que o livro, a gente, como consegue, ajudar para a minha mãe, entendeu? Eu acho que isso, eu acho que é uma boa coisa, entendeu? Se a gente tem esse grau de conhecimento, a gente está a ponto, a gente está aqui, discutindo isso, a maioria das pessoas, no Brasil, tem que normalizar, esse mundo novo, melhor pensar, nos filhos, dessas pessoas, né? A minha mãe, agora, eu tenho 20 anos, de 13 anos, naquela idade, o pai, o velho, o suço, o dia, 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 agora, na minha época, era muito diferente, minha mãe, sequestro e gravidez, agora, é o WhatsApp, Snapchat, a mãe de uma amiguinhinha, sobre o que é Snapchat, ela não conseguiu entender, o que é o Snapchat, já tinha todo um conflito, criado, uma discussão, e ela não conseguiu entender, o que é o Snapchat, como ela ia controlar, uma coisa, um ambiente, em que a filha dela, estava assim, ela não tem a menor ideia, do que existia, mas a gente vai se preparar, para isso, e tem essa história, que são tantas novidades, que acontece, que a gente não tem tempo, de digerir, essas informações, eu mesmo, eu também posso considerar, uma capa da internet, só que, as vezes, a gente acaba, seguindo comportamento, e perde, de fato, a noção, que repetir sobre as provisões, por exemplo, uma coisa, que eu percebo, que eu faço, que me irrita, é o fato, de que eu não consigo, ficar com o tempo, só estou, só estou em uma fila, de banco, só estou sentado, para guardar, por exemplo, o início do evento, na atoa, eu na internet, no seu plano, é meio, jogando, de prancha, e fazendo, qualquer outra coisa, e aí, eu sinto, muita falta, de tempo, a sua, aquela história, é que, no final das contas, é o momento, do meu dia, em que eu tenho, ideias, em que as coisas, se assintam, na minha cabeça, em que eu não tenho, o suficiente, para que eu possa, construir sinapses, entre todas as informações, eu comecei, enquanto estou tomando banho, enquanto estou, não falando, beleza, e eu consigo, até o preço, e não está tomando banho, por favor, não abri para perguntas, abri para perguntas, quem é que leva o microfone, eu sempre pergunto, a pessoa que pergunta, que ele, o baralho, é que o Daniel, é, o assunto foi muito extenso, ele começou um pouco, para não, não mudou outra, com relação, mas muito distante, acho até, no início, foi a questão, do vício, do sonho, na época, parece que apareceu, acho que foi a questão, de sonho, que alimentou o vício, e o busque, no início, o que alimentou o sonho, isso é um símbolo, ali, que é quase infinito, é interessante, essa coisa, de fotoshippar a vida, ele falou, já tive exemplo, em casa, da minha esposa, outro dia, chega em casa, a primeira da vida, querendo acabar, com o Facebook dela, porque, ela não aguentava mais, ver a felicidade dos outros, até eu pegar, uns dois ou três perfis, e mostrar para ela, que aquela felicidade, era só três ou quatro fotos, que na verdade, a vida dela, estava um pouco melhor, do que a das pessoas, então, ela mudou de ideia, mas, ela pôde acessar o Facebook, que eu acho, que foi até bom, é, como elas, essa coisa de, do, do self, da, 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 essa geração self, eu não sei se, eu, eu tenho, quase 26 anos, é, quase 27, eu percebo que, na, na minha faixa de geração, é, mais ou menos, o limite, entre a geração, que quer, que quer ver o mundo, e a geração em que o mundo sou eu, é, eu percebo um problema, bem claro, no Instagram, diferença na área, de perfis, em que só tem o custo da pessoa, e de perfis, que só tiram foto daquilo que elas veem, eu não sei se vocês percebem, também, essa diferença bruta, que teve em gerações, tão recentes, acho que, até pela questão de, pessoas muito novas entrando, e aproveita até para falar, do seu ponto de regulamentação do Estado, nesse ponto, é um ponto que eu acho, que o Estado não deve mexer, porque o Estado tem interesse, se o Estado fosse bom, se o Estado não tivesse os interesses dele, nem os interesses para o Estado, tem uma regulação legal, na própria Alemanha, na sociedade do Alemanha, não sei se... Alguém tem que dizer que, na medida, não é legal, a gente cai de trouxa, não? Sim, sim, mas é que, existe outra, existem coisas fora, além, que podem ser regulamentadas, e que a regra de fora, também serve para dentro, né, eu vou tratando o intercônico, porque, como eu falo, a internet, ela tá aqui, a gente, é uma coisa que a gente pega, a regulamentação de fora, é uma coisa que eu falo também, mas, então, eu passando de aqui, vocês acham que tem, vocês percebem a diferença de perfil, existe uma diferença de perfil, de tipo de usuário, versus cidade, também? Eu acabei de passar por uma experiência, por causa, eu sei que trabalhei com gente, mas, eu conheço nunca foi um problema, é, eu acho que ela foi um problema, eu acho que ela foi um problema, por causa, e, recentemente, eu passei por uma experiência, que, aí sim, eu não tenho uma transição, e eu fiquei muito assustado, é a primeira vez, que eu percebi, eu acho que essa história, o cara que chega para trabalhar, o corpo de ouvido, fica com a cara na perna, aí, quando ele levanta, ele sai com a cara na perna, e o mundo tinha visto isso, eu passei muito tentando, relacionar com essas coisas, essas coisas, e o mundo, assim, quando você chegar no mercado, para ir lá, para conversar, para o Brasil, apelar, para fora, fazer, é uma coisa, você acede moral, e aí, eu também, eu também, eu, a primeira vez, que eu noto isso, eu trabalho, a gente, a gente, na área, a gente, na internet, a gente, não conta, porque agora, fazemos valente, eu disse, você escondou, a internet, sempre, ela atrai, um tipo de perfil, gente, não me interessa, gente, eu conheço, de gente no quadro, medicada e não medicada nessa área, e a gente justamente é muito compulsivo a gente não pode, a gente não pode referência, não esquece do quadro mas eu não vou sentindo essa diferença, não sei se é entender, se é que é essas temas mas que é essa coisa do cara autista o cara se chega pra conversar o cara se sente muito e eu já entendo pra você falar que eles têm quando alguém é assim, pode ser é isso eu sou o Guilherme Coelho vocês estavam falando sobre a questão do que a pessoa está tratando de ativar o que aconteceu, isso é que é uma imagem que não é uma imagem real dessa pessoa e eu gostei que vocês falaram começando a ver que vocês falaram que a vida real e a vida é a verdade que passou não, que não pra mim, por exemplo mas eles que essa pergunta é o que vocês falaram é o que vocês falaram que antes mesmo eu tinha a coisa contínua e você transformou uma pessoa a partir de ter que ir até o momento essa pessoa que você criou começa a ver ela fazer muita coisa e você sentiu a pessoa a pessoa que você desculpa essa pessoa de 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 da rede para fora dela você ser do eu tenho pensado quando eu disse quando eu disse que eu acho que a rede é muito legal como a rede de apoio digamos que por exemplo e eu quero eu estou emagrecendo eu quero não estar correndo eu quero fazer um curso eu não consigo exatamente não tem coisa de não tem disciplina não tem nada mas se eu comprar uma balança gratuita me apesa automaticamente o compromisso social de ter que provar para as pessoas que eu não estou bom vai fazer para que eu que eu consigo para que eu que é isso pela vez que a pessoa corre faz exercício pedala não sei o que um negócio cumprida você cria um compromisso social e aí a pessoa fala ah ela não vai correr hoje tem amigas que fala então isso te é vai em uma sobremesa a pessoa não vai dizer é que sobremesa é não é minha não é mas as pessoas elas têm uma vocação natural para encher o saco dos outros encontrar os outros enxugar os outros e a mãe tem cheio se acusar essa coisa afundir na rede a seu favor outras pessoas para te cobrar elas vão te cobrar uma coisa que você quer ser cobrado para ajudar na disciplina então eu acho que essa pessoa que a gente constrói socialmente pode ser uma pessoa que é uma farsa você cria uma farsa que vem de uma mentira que é uma coisa que sustentar ou você pode ajudar essa coisa e poder na rede te ajudar com o apoio dentro do dia o apoio dos anônimos em Rogers e isso é você mesmo recebe a pausa quando não cresce em dia ou um amigo de chorar com ela esse princípio dos anos já pode só colocar um ponto nessa história aqui na real perto da internet ano passado dentro das coisas mais do caralho do passado alguma delas foi a internet na vida real você lembra nossa aquele post que delícia que foi aquele post é um cara na forma na vida real você lembra o principal você não lembra o seguinte o saldo você vai lembrar depois aqui mas não sei você não não sei você lembra que o saldo é legal para o filho não existe naquele jeito que o saldo passa aqui agora as coisas concretas elas marcam o saldo não sei vocês devem ter uma nossa 2013 foi pouco e tanto o vídeo como eu já lembro deles mas eu te digo é que foi um efeito positivo através de uma vida que até mesmo mesmo até mais como sim a partir do momento eu comecei a compartilhar as ideias especiais da cultura e comecei a refletir a atuação para outras pessoas que de como podem se identificar isso me ajudou a entender melhor o processo das palavras que eu fiz então das contas acho que aspecto extremamente positivo do processo que eu tenho a gente entender que tipo de capacidade eu vou desenvolver a partir da revelação de ideias de coisas que eu fiz então eu comecei a acordar bastante menos atendido quando eu entrava em comunidade sobre as sobre assuntos que eu não vi mais no trabalho do nosso físico então essa coisa da volta que eu não tenho as coisas porque a gente começa a trabalhar com as pessoas que gostam do nosso mesmo que o nosso guarde de contínuos com essas mesmas vidas que o nosso mesmo tipo que o nosso 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 o nosso trabalho é muito importante o meu é e eu acho o seguinte o tempo que eu dedico a ele ele me traz uma série de de, digamos de benefícios incríveis e esse tempo, quando eu dedico esse tempo ao Candy Crush, por exemplo, que é um negócio que é um caça-niques, é um negócio que é feito com o tempo, pra brincar com você é diferente do Facebook, tá? no Facebook você pode passar o resto da sua vida se você quiser, mas não tem um mecanismo ali que te impediu de usar o Facebook de uma hora, como se fosse alguém com uma arma na sua cabeça, como o Candy Crush então eu acho que existem coisas online que são significativas e merecem nossa atenção, eu soube isso e esse negócio só em um momento que eles falam ele fala um negócio de prontismo ele só queria pegar esse monte pra ele sentar e isso, aquela vez mais comum mesmo, e sempre alguma coisa, um repertório divino de uma pessoa, que ele é pra isso hoje os médicos, e assim um pediado, assim, um pediado é, um ano, sem falar que até dois anos de idade a criança não deve ter colocado o dedo de tela isso já vem lá dentro da TV, com o papai metrônico já vem, as pessoas não aceitarem que ele já passaram por isso mas agora, contado de um celular computador, recebe o negócio ah, mas tem galinha pintadinha não, não ah, mas se eu não estava chamando a filha fumada tem 15 minutos pra mim não, não pode uma babá é uma história engraçada uma amiga minha chegou em casa com a filha dela bebezinha brincando no smartphone da babá e a babá fazendo ao vivo então, os dispositivos são uma maneira de não deixar que a gente enlouqueça não, não é isso é a inteligência que a gente dá para a gente ver que a gente tem um nome de metráticos eu só queria compartilhar uma história pessoal vocês não sabem bastante da internet vocês sabem usar ela da maneira maneira eu sempre tive um relacionamento difícil com o verbal mais velho às vezes surgiu no Facebook principalmente no WhatsApp a gente começou a ter contato mais direto e menos de briga quer dizer, assim inclusive eu não vou trabalhar agora eu realmente não tinha uma transmissão de um vídeo em 2011 eu não tinha contato nenhum com ele agora com o WhatsApp a água com a foto ele vai tentar ir ele vai fazer uma palestra é uma maneira diferente às vezes com contato direto a gente não tem e desde que a gente começou a ter esse contato contato direto é melhor o surgimento do WhatsApp propriamente dito a gente nunca mais tem uma briga uma discussão isso é a coisa mais legal de você ter uma ferramenta a favor das pessoas justamente talvez não tenha um objetivo da gente abrigando isso aqui é igual obrigado legal, a gente ajuda eu sou Márcia e eu tenho uma espalda informática destinada à inclusão social e eu sou Márcia e acaba sendo social também acaba sendo social também no princípio o que a gente sempre foi para a válvula de direto 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 que queria usar de químio e a gente está indo a gente e está sendo contada totalmente 98% para a terceira idade porque na terceira idade a maior queixa do cristão é eu não sei fazer isto e o meu filho chega para mim e fala como faz isto ele faz assim que fez mãe você não entendeu não lógico que não mas o que eu preciso a verdade muito grande da terceira idade não tem o que está acontecendo então eu sempre ensino nas aulas que a pessoa tem que entender se ela entendeu ela faz assim mesmo que não tenha de seguir o poderismo e o espírito mas ela entendeu o que ela fez assim ela entendeu porque de onde ela entendeu onde ela veio chegar agora eu sei assim porque eu tenho que ensinar algo decoradinho não é nada exatamente porque eu tenho que ela desviar dali ah eu não sei fazer aquilo que eu disse sei agora eu sei e agora eu sei muito nesse tratamento muito mesmo porque eu identifiquei com aquilo que vocês falaram porque eu tenho que ensinar a terceira idade a grande vontade o grande motivo das aulas é o princípio as vovós as tiazotas elas querem o princípio porque na época delas não tinha isso então elas estão curtindo o princípio curtindo a internet da mesma forma que os dois morrentes eu penso uma história minha sogra tem 87 anos ela ama o princípio ela não consegue encontrar as nossas amigas então ela é letra diria ela também só que alguma amiga não tem tanto então hoje ela consegue você de casa me rampa então essa é uma três formas de minha mãe eu consegui depois de 15 anos trabalhando com informática introduzir minha mãe no Facebook e hoje a gente fala no vídeo pela melhor então isso para mim é além de profissional é uma satisfação pessoal isso é muito legal é ser sempre obrigado é mesmo falar dos jogos 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 são todos felicitadores meus pais tem 82 anos de advogado que trabalha o que acontece hoje a justiça está se digitalizando mas está se digitalizando de uma maneira que não é inclusiva e quem é mais velho aguarda existe praticamente incapacitado de trabalhar e a tecnologia é desenhada a nossa para quem é que se alcança tem que usar todas essas coisas que eu vou fazer sim é um pouco a usabilidade é fim a letra pequena o cara tem que ter esse tempo para você fazer a coisa que não quer sistema também esse é o ponto que puxa a vida que eu quero ter sido mais pensado quando eu posso eu conheço uma senhora com os filhos de fora e aí eu entro com esse Skype legal bacana porque ela se colega mas eu comecei a crescer que ela está cuidando deprimida porque ela está acompanhando um monte de voz e ela não tem essa distância olha do dentro de uma forma de colocar ela olha que engraçado isso é possível com ansiedade inclusive o que ela está mais depurada pode ter que fazer uma coisa não é mesmo só para encerrar só para encerrar só para encerrar eu falei que eram três primeiros primeiro que é essa da exerção da terceira idade e eu senti também minha mãe distante o segundo por ensinar o físico para as minhas alunas e eu caí na propriedade de ele porque ele era assim eu focava só para as mães eu não ensinava então elas vinham e quer aprender o que ele quer então eu ensinava elas então por tabela eu trincava um pouquinho também isso para mim é suficiente porque eu já tinha procurado outra coisa não tinha que ter visto comigo nas férias o que eu fiz eu jogava aquele granchinho então a Maria chegou para mim e falou assim o que você está fazendo eu falei eu estou brincando quando foi que você me viu brincando então me deixa brincar conclusão eu estou lendo em movimento do Pisa eu vou fazer o que eu acho tá e só para completar a minha casa tem três quartos se eu tiver no meu quarto meu notebook e eu for chamar a minha filha que está no outro quarto tanto que nela não adianta eu chamar porque o fone de ouvido ela vai estar com o dia do sol com o controle que ela quer não vai permitir ela me ouça dentro da casa então eu mando um WhatsApp para ela eu mando e eu também recebo quem não recebe mensagem por WhatsApp de mamãe me empresta o copo da água e eu recebo direto essas mensagens vem para a cama você traz o queijo quente eu recebo mensagem da minha casa então no tempo que eu vou eu vivenciei muito o debate hoje foi legal gente eu quero agradecer até pela hora aqui no computador agradecer a todos vocês o papo bacana e se a gente for deixar alguma coisa de legal a gente sabe que a gente tem tanta experiência a gente tem tanto conhecimento acumulado de como a internet talvez esteja na hora da gente começar a não só discutir nós mesmos mas começar a deixar um legado para alguém se não for para a próxima geração que seja para a geração anterior então vamos pegar pai, mãe, avó você vai visitar sua avó e fala assim de foco que músicas você viria quando você era uma moça que você dançava você quer ouvir de novo e bota ali de novo mãe, tem aquele comercial que você ouvia das casas que eu não tô no chai ouro de dormir na luz para ele não mandar sabe, dá para assistir isso de novo e bota isso para ela ver gente que tem efe mais velha adora eleitar eles nunca mais viram aquele filme e viram isso tudo nada na internet então pega e faz é legal é muito legal pega e faz um livro um livro um avó um avô bota para eles ela e vai eu vi um trecho de conversa eu adoro pescar trecho de conversa eu pesquei um trecho de conversa que eu achei demais a amiga falou assim gente eu entrei no Google Earth e botei na minha avó a casa onde ela morava na Itália ela é uma irmã grande, italiana e eu botei a roupa dela ela chorava vindo no Street View lá onde ela nasceu imagina todo mundo que tenha parentes e crianças que se sentavam com o Google Earth e voltavam pela vila assim então deixando aqui Tolstói antes de se rompeia mostra a ideia dos seus avós para eles para lá no Google Earth em algum lugar valeu gente o lançamento vai ser onde vai ser e agora vinte aí o que vai ser o que vai ser e agora